Olá torcedor vinegro, o que esperar deste Clássico Rei da quarta-feira? Um Clássico Rei muito especial no ano do centenário, um Clássico Rei de Série A. Vamos mostrar para eles, para o lado de lá, que esta camisa é forjada no aço. O Ceará vai em busca de três pontos a mais na tabela e conseguir mais uma vitória contra o rival. No primeiro turno ganhamos de 3x1 e amanhã 2x0, se Deus quiser. Eu como torcedor do Ceará espero esta vitória.